O amigo de Ítalo é um garoto franzino e agitado. Tem dificuldades de concentração. Ele e Ítalo eram inseparáveis. Do que vocês brincavam lá? Que futebol de uma house que nós pagava dinheiro. Pra jogar. Ele era o teu melhor amigo? Era. Foi em um dia de brincadeiras que o amigo chegou e fez um convite arriscado. Você estava onde? Lá na favela? É, o prédio. Daí ele chegou pra você e falou o quê? É, tinha um prédio. Um prédio? É, lá roubar. Os dois pegaram um ônibus em direção ao Morumbi, região nobre, bem próxima à comunidade. Pela primeira vez, o menino esclarece como eles conseguiram entrar no condomínio. Daí vocês chegaram lá e como é que foi? Pular o portão? Foi, eu e ele. Qual o portão da frente? Hã? O portão da frente? Não, o menorzinho. O menorzinho? Logo na calçada, assim na frente? Não, lá, do lado das pedras. Ah, do lado das pedras. No canto, então, eu subi. Pular. As marcas dos chinelos dos garotos ainda estão nos portões do prédio. Foi difícil pular? Eu ajudei ele. Ele subiu, ele assim, ele subiu. Ah, ele fez escadinha em você? É. Subiu no teu ombro? É. E depois você, como que você pulou? Eu não me escalei. O menino confirma que eles passaram pela entrada sem que ninguém percebesse. O que que ia roubar no prédio? Muito? É. Ele falou não. Não falou? Era qualquer coisa? Era. Ao que achasse? É. Ia roubar? É. Em seguida, os dois subiram pelo elevador do condomínio em direção aos apartamentos. Mas, segundo o menino, não furtaram nada. Vocês entraram nos apartamentos, não? Não. Nem, nem gostaram. Não? Só subiram do elevador, desceram? Desceu e foi para o estacionamento. Na garagem, o garoto afirma que eles encontraram o carro do morador já aberto e com a chave na ignição. Estava um carro todo aberto, até embaixo, e o carro era de botão. E apertava e ligava. Aí ele entrou, sentou no banco do motorista. Usou uma luva preta. Ah, ele pôs uma luva? Pôs para flotar. Para quê? Para flotar o carro. Ele pôs luva nas duas mãos? Hã? Nas duas mãos ele pôs? Para duas. Nas duas? Foi. O amigo diz que nunca tinha visto Ítalo dirigir um carro antes. Como é que ele sabia dirigir? Não sei, eu só sei que ele sabia dirigir. Ele falou para mim. Aí ele pôs a marcha assim? Não. Era automático. Ah, o carro automático. É. A polícia não confirma se o carro tinha câmbio manual ou automático. O fato é que Ítalo conseguiu sair do prédio dirigindo o veículo. Aí vocês saíram do prédio, o porteiro abriu o portão. Ele achou que era um morador, o porteiro? E abriu o portão. O carro desceu na hora, ele não... Foi, deixou com tudo. Aí depois ele colocou no freio e subiu o carro. Aí o porteiro abriu de novo. E nós saímos. O amigo acredita que Ítalo não sabia para onde estava indo com o carro. Aí vocês saíram do prédio. O que o Ítalo falou? Ia para onde? Para que lugar ele ia com o carro? Não ouvi não. Falou que nós vamos dar um pião de carro. Falou que vocês iam dar um pião? É uma volta. É. E faz uma revelação importante. Ítalo quase atropelou um motorista, que avisou a polícia que havia uma criança ao volante. O motoqueiro falou que tinha uma criança pilotando o carro. Um motoqueiro que ele quase atropelou. Ah, ele quase atropelou um motoqueiro. Aí o motoqueiro veio acompanhando. E tinha uma polícia lá na frente. O motoqueiro falou que tinha duas crianças pilotando o carro. Uma criança pilotando o carro, porque eu estava atrás de escondido. A polícia começou a seguir o carro de vocês? Foi. A perseguição deixou o garoto em pânico. A hora que a polícia começou a seguir o carro, com a sirene ligada, você deitou no chão do banco de trás? Fiquei agachado. Você agachou no banco? Atrás? Você ficou com medo da polícia atirar? Fiquei. Aí ele já tirou. Sai do carro. Sai do carro. Qual foi a última coisa que o Ítalo falou para você? Você se lembra? Ele falou que eu estou dando fuga. Só isso? Só isso. O menino é categórico. Ao contrário do que dizem os policiais, Ítalo não estava armado. Falei, tinha a polícia atrás. E as polícias estavam dando tiro. E estava mesmo? Estava. E o Ítalo não estava com nenhuma arma. Desde que eu andava com ele, ele não andava com nenhuma arma, nem com faca, nem eu andava. E se ele tivesse que essa arma, ele já me falava. Ele descreve com precisão a cena gravada pelas câmeras de segurança. Os últimos instantes de Ítalo com vida. E o policial, o carro da motocardia, não tinha que ficar na cabeça dele e ele morreu. A gente não estava com nenhuma arma. E você, nessa hora que você viu que tinha tido um tiro, que tinha... Você viu que acertou no Ítalo o tiro? Eu comprei. Então, eu não saí do carro, o Ítalo já estava morto. Você começou a conversar com ele e ele já estava morto? Eu fui ao Ítalo, eu não saí do carro e ele já estava morto. Um tiro aqui. O advogado dos policiais questiona a afirmação da testemunha. Essa é a terceira versão, né? Ele apresentou três. Os policiais apresentaram apenas uma. Isso daí... Eu pergunto, quem mente mais? O papagaio ou a criança? Ele está mentindo. O garoto diz que mal teve tempo para lamentar a morte do amigo. Você saiu do carro ou os policiais tiraram você? Eu saí do carro. Os policiais falaram, deita, deita no chão, deita. Deita no chão? E aí eles te agrediram? Bateram em você? Bateram. Bateram em você? Falam para mim assim, cadê a arma? Cadê a arma? Eu falei, não fui eu. Eu não estava com nenhuma arma. O menino afirma que foi ameaçado e obrigado a mentir. No vídeo gravado e divulgado pelos policiais. No vídeo você falou assim, que o Ítalo estava armado e que o Ítalo deu tiro. Os policiais mandaram eu falar isso. Eles que mandaram você falar exatamente desse jeito? É. Era para não falar o que eles... Eles iam falar, porque eles falam se eu não falar mentira, eles iam matar. Aí os policiais te salvaram depois? Foi aí, meu filho. Eu fico, deixa eu lá chegar lá no carro. É? Foi. Mas e agora? Todo mundo te tratou bem depois, né? Foi. Agora você está protegido. Então. O advogado dos policiais investigados afirma que não foram seus clientes que gravaram o vídeo. Quem gravou os policiais envolvidos na ocorrência desconhecem o autor da gravação. A mãe do garoto acredita que o filho corre risco de morrer por ser a única testemunha de um crime. Eu tenho muito medo. Se não ter vindo a daquele menino, vai ter dado meu filho? E vai que manda alguém matar meu filho. O consultor do Tribunal de Justiça defende que a família seja retirada de casa e levada para um lugar seguro. Esse menino deve estar sofrendo uma pressão grande, esse menino precisa ser resguardado, precisa ser protegido. Esse episódio, ele deve ser visto como uma tragédia social, que simboliza que nós fracassamos enquanto sociedade ao não evitarmos que crianças tão precocemente se envolvam com a criminalidade. Já o menino, que ocupa um papel central nessa história, diz querer apenas voltar a ser criança. Você não gosta de lembrar dessa história, né? Não. Quer esquecer tudo isso? Tô. Tchau. Tchau.